E aí eu queria já puxar uma pontinha disso aí, que é a importância da loja física, né? Porque a gente está falando muito de digital o tempo todo, né? Especialmente com a pandemia, isso veio muito forte. E aí qual é a importância de ter uma loja física? Ainda é importante, como é que você vê isso, Cândido? Tendo uma representatividade muito grande no mercado e, enfim, várias cidades do Brasil, qual é a importância da loja física, não só na estratégia Unichannel mesmo, mas assim, como marca, né? Por que é que é importante? E aí, complementando a pergunta que eu não respondi anterior, que ele perguntou da loja, e aí você vê a presença da loja física, né? A gente tem o modelo de compra e retire. E a gente já tem lá na loja, se a pessoa não quiser pagar o frete, o compra e retire. Então, a loja física acaba sendo o templo da gente, né? Onde a gente consegue conhecer melhor o consumidor, entender as necessidades. Então, assim, para a gente, a gente vê que é uma estratégia complementar. Porque você vê hoje que tem marcas que são nativas digitais e que elas estão indo para a loja física para complementar. Porque o cliente precisa enxergar que a marca está presente em todos os canais que ele quer comprar, né? Porque muitas vezes ele quer ter aquela experiência da marca, principalmente a gente que trabalha com produtos cosméticos, perfumaria, que tem questão de cheiro, textura, tonalidade. Então, a experiência no ponto de venda, ela é fundamental. A gente fala que a nossa loja é o nosso templo, né? Então, é muito importante ter a presença física para a gente.